A segunda-feira foi de temperaturas elevadas em todo o Paraná. Mais uma frente fria está se aproximando e deve trazer chuva e temperaturas mais baixas. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que vai explicar melhor pra gente, né, Bruno? Nessa semana aí a gente tem que preparar a saúde, porque vai ser um sobe e desce, aquela gangorra. Frio, calor, chuva, tudo na mesma semana? Boa noite. Boa noite, Gizá. Pois é, haja imunidade, viu? A situação vai ficar bem complicada nesta semana aqui em Curitiba. E já começa hoje à noite, viu? Com a aproximação de uma frente fria, de uma área de instabilidade entre a divisa de Santa Catarina e o Paraná. Logo nas primeiras horas desta noite, com o avançar da madrugada, a gente deve ter vendaval e também chuva nas cidades mais ao sudeste aqui do estado. E não para por aí, viu? Por conta disso, amanhã a gente já deve ter chuva e áreas mais instáveis em boa parte da região centro-sul do Paraná. A previsão é de que, a partir de a madrugada de amanhã, a gente já tenha, nesta terça-feira, tempo instável, especialmente nas cidades, então, da metade sul do Paraná. E também há ainda a previsão de chuva em quase toda essa área. Ou seja, esse calor, esse tempo mais ameno que a gente está tendo hoje, vai, então, dar lugar a um tempo mais frio e também mais úmido com a possibilidade de chuva. Com a passagem desta frente fria, a gente tem, então, a queda das temperaturas. Aí vem a terceira mudança. Do calor desta segunda para a umidade frio de amanhã, nós vamos, então, ter apenas o frio na quarta-feira. Esse tempo frio também vai exigir paciência dos curitibanos, que, obviamente, já estão acostumados com o frio, mas não no mês de novembro, às vésperas de dezembro, agora, em plena primavera. Isso lembrando que é algo que chama bastante a atenção dos meteorologistas por conta da mudança rápida de tempo, porém, algo comum que acontece nesse período de meia estação em que nós estamos. Com a passagem da frente fria, que vai trazer a chuva amanhã, a gente deve ter, por consequência, então, o frio. Na quarta-feira, as temperaturas aqui na capital paranaense, por exemplo, ficam mais ou menos variando entre os 13 e os 20 graus, diferente aí das temperaturas na casa dos 20 graus que nós estamos tendo nesta segunda-feira. Ou seja, entre quarta e quinta-feira, destaque para as temperaturas mais ou menos do que com relação a esta segunda-feira. E durante, ao amanhecer, a gente vai ter aí céu nublado amanhã e na quarta-feira, amanhã com possibilidade de chuva e na quarta-feira a instabilidade dá espaço ao frio. Então, a gente precisa estar atento para tirar aí o casaco do guarda-roupa, aquela roupa de meia estação, para evitar aí ser pego de surpresa nas ruas de Curitiba, seja por uma chuvinha nesta terça-feira ou pelo frio que está previsto para a quarta-feira, Gizá. Com certeza, separar a roupa e o guarda-chuva, né Bruno? Obrigada pelas informações.